É gavião ou é carcará? Fala pra mim lá no YouTube, lá no comentário. É gavião ou é carcará o bicho que enroscou lá no alto dessa árvore? A ave presa na árvore passou horas se debatendo. O animal estava há dias construindo o ninho e sendo observado pelos vizinhos, até que hoje é cedo. O teu filho que viu? É, ele viu, ele me chamou e falou assim, ó, o gavião tá enroscado. Aí eu peguei e vim, aí eu olhei, liguei pro bombeiro, aí o rapaz pediu pra me mandar um vídeo, aí eu mandei o vídeo pra ele. Com o chamado dos vizinhos, os bombeiros vieram até o local, mas a escada da viatura não foi autossuficiente pro resgate, por isso a plataforma precisou ser acionada. O carcará tentava se soltar e se enrolava ainda mais no arame, que aparentava ser um pedaço de cerca elétrica. Agonia e desespero, muito desespero, você entendeu? Porque é muito gratificante você ver eles trabalhando, né? É muito gostoso, a natureza que Deus deixou, né? Muito bom. Na primeira tentativa, a ave escapou. Pra fazer o resgate, foi preciso usar um cobertor de um dos vizinhos. A primeira vez que ele foi posto na rede, ele ainda conseguiu fugir, ficar piando, né? Gritando ali. A partir do momento que jogou a coberta, que ele se sente seguro, ele parou. Então daí ele ficou mais tranquilo, ele parceiro ficou sobrevoando o próximo aqui, tá até agora procurando, né? Mas com a utilização de alguns aparelhos ali, a gente conseguiu não se machucar. E é fácil machucar com ele também, porque ele tem garras bastante, pontiagudas, o bico também é bastante forte. Mas não houve nenhum dano a mais ao animal, a gente conseguiu preservar ele. E tá sendo levado pro iate pra ser avaliado por um veterinário. Tá aí o veterinário vai ver, né? Se machucou ou não, mas aparentemente ali não machucou ou não. O pessoal tá respondendo pra mim no YouTube aqui, tem gente falando que é gavião, tem gente falando que é carcará. É carcará ou é gavião? A explicação de um policial ambiental que mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, ele falou assim que o nome é gavião carcará. Então quem falou que é gavião tá certo e quem falou que é carcará também não errou. Mas olha, o que dá pra gente perceber que é linha de pipa, né? Que fica soltas por aí, ó. E tá prejudicando, maltratando, né? E até ferindo os animais, infelizmente. Isso aconteceu em um dos bairros aqui de Maringá. Obrigado aí pelas informações. Deixa eu encerrar.